Eu não queria que você me deixasse Do jeito que você me deixou A gente tinha tantos planos E num piscar de olho tudo acabou Nosso amor tudo era tão bonito O sonho de qualquer casal Agora chora meu coração Dói a solidão sem você é irreal O tempo pode passar Mas meu amor não passa não Você vive noite e dia No meu pensamento, na minha visão É pra sempre amor Como eu quero você do meu lado É pra sempre amor Sempre serei o seu apaixonado É pra sempre amor Como eu quero você do meu lado É pra sempre amor Sempre serei o seu apaixonado